Oi pessoal do canal, eu sou o Felps E eu sou a Vênia E já começando com mais um vídeo aqui no canal E o vídeo de hoje é um vídeo muito legal Mas a gente se prepara e vamos nessa Bom galera, o vídeo de hoje Nós estamos aqui pra mostrar pra vocês Mais carrinhos que a gente comprou Da nova coleção do carrinho das Machas de 2021 É, Isaac? São apenas oito carrinhos novos Que nós vamos mostrar pra vocês No Natal são doces Quem já viu o primeiro vídeo que a gente mostrou Mas saiu aí o primeiro vídeo mostrando os carrinhos Nós vamos só aqui recapitular pra vocês quais são Mas tem um vídeo pra vocês E a gente comprou mais da nova coleção Então tá tudo aqui Mas antes deixa o like e se inscreve no canal E a Bati V E eu também quero falar pra vocês que vai ter algo surpresa Hum, boné Uma coisa bem legal Esse boneco aqui Não, mostra agora Gente, meu irmão também comprou esse boneco aqui Fala dele que eu não sei o que é verdade Ele, ele não é Você deve estar pensando Ele é o McSteel Não, ele não é o McSteel Ele é um amigo do McSteel Mas eu só assisti dois episódios que ele aparece Ele é vermelho, branco, preto É, ele é um amigo do McSteel Lá aparece E ele também E esse negócio verde? É a carra dele Só que Menos de frente Não é tão boa Tá, tudo bem Bom, então vamos começar com o vídeo É muito bonito o boneco dele Então vamos começar com o vídeo que eu vou mostrar pra vocês Vou tirar tudo aqui Recapitulando pra quem não viu Os carrinhos que a gente já mostrou pra vocês Foi esse carrinho aqui Que eu acho que é uma Uma Lamborghini Não, esse aqui é uma BMW Sim, o Lamborghini é esse aqui Ó Esse Esse carrinho aqui Que é bem bonito Que é bom Esse carrinho aqui Que é muito bonito Ele é meio que um amarelo verdeado Esse é Essa Lamborghini Que está bem aqui, ó E esse é uma BMW Então esse carrinho aqui A gente já mostrou Mostramos também Esse verde aqui Da nova coleção Esse aqui Que é uma Lamborghini Esse aqui Esse vermelho Já mostrou Ah, esse aqui Eu vou mostrar depois Esse aqui é novo Mostramos também Ah, não Esse tá trocado Esse carrinho aqui Não, esse é o trocado Já mostramos esse carrinho aqui Que é o Jeep Que gostinho Não fala Não podem falar Não podem Tá, o público já viu Não, mas a gente Esse é uma coisa Mas, ó Olha o Jeep aqui Vai adicionando esse carrinho aqui Mostramos pra vocês também E também tem Uh, esse aqui Nessa aí Eu vou mostrar agora Que são novos Ah, esses dois aqui são novos, né Ó Pessoal, deixa eu te mostrar um negócio Esse carrinho Comprou hoje Seis carrinhos Só que a gente já tem a dois Que a gente comprou antes É, esses dois aqui Mas a gente não mostrou Naquele vídeo Então a gente vai mostrar agora E também tem esse outro aqui Várias coleções de carrinhos da Amash Junto com a narrativa Tá tudo aqui atrás Mas também tem outros carrinhos Que tão guardados ali Porque infelizmente não cabeu E esses dois que chegam Não sei nem onde eu vou enfiar Vai enfiando E aí a gente tem um carrinhos da caixa lá dentro Ele é velozes, tá? Lembrando que cada caminho que vem da caixinha tem uma categoria Então isso aqui do velozes Vamos mostrar pra vocês Porque ele já tá tudo coisado, né Ó como ele é bem bonito Foca aqui Só que da vida real Foca aqui nesse carro vermelho Olha aqui Detalhe bonito Esse negócio preto Era tipo um camaro E também o relato do Marquinhos É, ele aqui é um Ford Mustang Não sei Mas ele parece um camaro Mas o camaro de verdade é um... É, o camaro de verdade Ele está aqui mais ou menos, ó Não, esse não Sim, mas deixa eu mostrar O camaro mais ou menos parece com esse aqui, ó Como se fosse um camaro aqui Porque ele já tá ligado Não, não parece nada Mas não é Mas é como se fosse uma representação Porque ele é amarelo E tem esse detalhe Mesmo que eu fui tentar buscar ali Mas esse carrinho aqui Ele é bem bonito Vermelho E preto, né Esses detalhes Eu achei bem bonito, gente Tem que te contar Um camaro mesmo, pessoal Vou mostrar aqui Peraí Chega aqui Um camaro Que mesmo eu vou trazer pra vocês É esse aqui Que tá Esse camaro Que tá bastante arranhado Olha isso, gente Esse aqui é muito velho Tá bastante arranhado Mas ó, esse aqui é um camaro Bom, então eu já mostrei Esse carrinho Que é muito bonito E como a gente já mostrou isso aqui Eu vou mostrar o que a gente Comprou em uma semana E não mostrou pra vocês Quem conhece o filme Do Relâmpago Naquim Sabe muito bem Que no filme número 1 Existe o vilão Tem o Tick Rikulo Que é o carro verde E é o carro verde E é o que descobriu Esse tipo assim Vida aleatória no YouTube Do... Eu não... Que na vida real Que o nome do canal é Culturas Insana Aí a gente tava vendo lá O vídeo E a gente descobriu Que o Tick Rikulo Na vida real Ele é esse carro Que eu vou mostrar pra vocês De perto Ele é preto Ó Ele é totalmente preto Ele foi lançado em 1987 Ou 87 Olha como ele é bonito Eu fiquei muito impressionada Quando eu descobri que ele é Porque também no filme Eles fizeram o que? Só fizeram colocar uma cor, né? Porque pra não ficar tão preto E o nome dele é de 1957 É, 57 57? Não sei Que eu não preciso enxergar Não, é... Acho que 87 87 Fala baixo Misericórdia Bom Eu não sei o nome Que tá aqui Mas esse aqui é o carro Preto E veio eles dois juntos E só porque Na Tick Rikulo Ele é o rei É, então Ele é muito bonito Sério Olha isso Essa desvoltura dele Bom, então agora Vou mostrar mais um aqui Eu vou apertar Nesse Esse carro azul Que é novo Que chegou hoje Agora que eu sei Que ele tem um detalhe Preto E a gente vai abrir Junto com vocês, ó Aqui está a caixa Ih, deixa eu abrir aqui Eu sei Não, eu que abro esse E você abre os seus Mas agora não Esse aqui é de passeio Então é o carro que você entra Se vai passear Faz na praia É Vamos abrir aqui agora Só que eu acho que ele era Passeio de corrido Só porque Eu tava jogando lá Eu sou bem E Esse carro É o primeiro carro Que é o carro Os primeiros carros São os carros iniciantes Que não são tão bastantes Involuídos Tipo o primeiro personagem Não é tão evoluído Quanto o outro Então Esse personagem Não é muito Esse carro Não é evoluído Vou pegar o lixo Que eu não sei nem onde lixo tá Vou abrir Vou mostrar pra vocês Melhor aqui Olha que bonito E ele é Um Volkswagen Espera aí a gente vê Um Volkswagen E o Dover Então Esses dois fabricantes Que vendem esse carro Que fabricaram esse carro E que sai que a vida real existe A gente abre sempre por aqui Então eu vou abrir Por aqui A gente tem que abrir por cima Engraçado Que o que tá aqui É ele Que legal Eu tenho esse carro no Asper Mas agora Eu comprei esse carro no Asper Agora Vamos abrir Esse carro é o que a gente tem no Asper Tá Eu vou tirar aqui Olha Olha esse carro Que grandão Não Ele é grandão Um pouco pesado Deixa eu ver Olha isso Olha Ele é o rei Meu irmão Ele é um pouco maior Do Zorro Ele não tá pesadão Olha isso aqui Ele é Totalmente Eu acho o Zorro Uma cor assim Bonita Preto Tem detalhe preto também Vixe Gente Olha isso Você não acha que pode trocar Alguma coisa aqui rapidinha Ei, sério Eu gostei muito desse carro Quem gostou Ele é O Mini Cower Mini Cower Bonito Olha isso aqui É muito carro de gente de família Né É muito aqueles carros do Asper Vê Comentário se você gostou O Zé quer mostrar mais um aqui agora E eu tenho mais Dois carrinhos aqui E eu vou mostrar pra vocês também O Zé que tá abrindo ali Bom, galera Bota nos comentários Se você também já Se você tem esses carrinhos aqui E tal Porque eu gosto bastante Eu gosto da Hat Wheels Da Mastro Mas também tem outras coleções É Uma coisa que eu falo pra vocês É que todo mundo sabe A diferença dos carros da Hat Wheels Pra carro da Mastro Um exemplo É tipo assim Ó A Hat Wheels Ele é desse jeito É com cores e tal É o carro que a Hat Wheels inventa E já o carro da Mastro É Esses estilos aqui Que são carros Que a gente sempre acompanha No dia a dia Samuel Depois eu falo um negócio Eu quantas vezes Eu já explico Pessoal Eu já expliquei Esse mesmo bocado Mas esse é o carro o que? Esse é o carro antigo? O clássico Bom, é da coleção clássica Mostra o que o público não tá vendo Deixa eu abrir aqui Não, deixa eu abrir Será que é grande? Eu tô achando esses carros Maiores do que o pessoal Tá difícil de abrir Peraí, deixa eu abrir Que eu sei Bom, ó Agora tira o carro aqui dentro Ó Cadê? Olha É muito carro de fazenda, né? Esse é o carro dos anos 50 Pelo amor de Deus Esse carro é dos anos Deixa eu ver 1950 1957 Tá vendo? Eu falei Esse aqui é o carro 1957 Ele é um Chevy Cheve alguma coisa Olha isso aqui É muito carro antigo, cara É, eu sei Olha isso aqui, ó Ele é totalmente azul Muito bonito Eu achei Incrivelmente legal Peraí Olha que detalhe Olha, eu amo Esse é o carro É do 57 O 57 tem uma série É, a gente sabe, né? Ou não, sério Quem gostou desse carro aqui Eu gostei É tipo um caminhão, né? Uma mistura E é dos anos de 1957 Então eu achei Eu sou o melhor Não, você não é o melhor Até agora pra mim Os dois é bonito Só que até agora Fiquei com esse aqui Porque eu achei muito legal Fiquei com esse mano aqui Bora agora para mais um Mas não deixa muito tão longo Eu vou abrir Esse carro vermelho aqui Que é uma caminhão Então próximo Eu vou abrir Bom, depois eu vou contar pra vocês O que aconteceu Porque foram seis Arreveu tudo isso O que? Comprar só três carinhos Comprar só três Eles compraram seis Sabe por quê? Porque tava seis reais Tava muito barato Gente, essa irmã tinha dez E antigamente tava dez Agora tá com seis Agora da Ratu E tá muito barato Tá onze reais Da Ratu Gente, é tipo assim Onze reais É tipo levar É a vontade de levar um saco Com a Ratu Mas da direita Tipo assim Da Ratu Minhas O que eu prefiro Eu prefiro bastante A do Da Márcio E também eu queria muito a Kombi Que é uma Kombi laranja Com o nome branco Ou a Bicha Branca Só que não tem Prefiro Hot U É, gente Eu tô com as estruturas Estragando Olha Abre aqui pra vocês Olha que carro bonito Vocês estão vendo aqui? Todo vermelho Olha isso aqui E ele é altão E ele é de que, gente? O nome dele é Ele é de 2015 É um Chevrolet colorado Bonito, né? O carro vermelho E nós temos um aqui também Que é um amarelo Mas é do mesmo tamanho É o mesmo tratamento, né? Mas não, pessoal Porque esse aqui Ele também tá sendo vendido Na nova coleção também É, mas esse aqui é o quê? Esse aqui é um Ford E esse? Esse é um Chevrolet Eu falei já É o 2015 É o 2015 É um Chevrolet colorado Bom, é um vermelhinho aqui Bem bonito O Isaac e a Manoel vai abrir outro Que é igualzinho a esse aqui Só que ele é muito diferente Então vai pra isso Eu abri o outro Mas o tu se não falou É esse que eu vou abrir esse aqui Ó, vou tirar ele aqui Bom, e uma coisa que vocês vão perceber É que é o seguinte Vou contar logo a verdade É eu pedi pra comprar três carros Não, deixa eu mostrar Vai, quando mostrar E aí, gente Foram cinco carrinhos diferenciados Porque um deu repetido Depois vocês vão entender qual foi o carro repetido Você estragou toda super Eu tô achando bem Porque, ó Um carrinho repetido Representa aqui um carrinho Que não temos Não foi pra cá Mas ter não repetido Não tem nenhum problema Porque a gente brinca mais Vai ter mais carros assim Quem sabe que no Brasil todo Vai não ficar repetido Então não tem mais Olha aí Você tá sujando tudo Na hora Tá Abrindo aí Calma que você vai rasgar a caixa Ó, ó, ó E pá Olha isso aqui Abrimos mais uma Só que a diferença entre os dois É que uma é maior É, essa aqui é maior Não, essa aqui Essa é mais alta Essa aqui é alta Mas essa aqui é mais alta É, ó Deixa eu ver Vamos comparar Opa É, essa aqui é um pouco mais larga Mas essa aqui é um pouco mais alta E essa aqui tem uns detalhes pretos Bom, e essa aqui é de que, Manoel? Essa aqui é nada mais do Ford F-150 BVT De ano? Não sei, não tem Pera aí, pessoal Você tem lá um negócio Olha, tem um detalhe aqui também, ó É, preto De lama? Ah, é um detalhe de lama Eu achava que era arranhado Quer dizer o quê? Mas não, galera É um detalhe de lama Não tá arranhado É apenas lama Então achei interessante Primeira vez que vi um carro da Masha Com detalhes, né? Legal, ó Muito bonito esses carrinhos Mas você acha que porque esses carrinhos estão usados nas lamas? Bom, e agora eu vou abrir mais um Que eu acho que esse aqui vai ser meu favorito agora É esse carro aqui, ó Ele é verde e tem um detalhe branco Deixa eu ver o que? Deixa eu ver o negócio aqui Esse é praticamente a mesma coisa Mas muda porque eu não vou mais Não, mas eu estava errado Esse carro também está no... Acho que... No... 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 Então está difícil Eu também estava sem unha Bom Minha cortou E minha mãe só cortou Ela cortou Eu não cortei mais Com os dedos Eu vou dar o... Bom Eu vou tentar abrir aqui É o mesmo carrinho Bem bonito E o nome dele Só pra mim falar novamente aqui Ele é de 2015 Alguma coisa que eu não estou conseguindo ver Vou babar a caixa Mas ele é igual ao outro Ou seja Invento, invento Agora foram Esses caminhos aqui Vamos ver aqui agora Ih, ele é menor É? Olha como é que ele é Ele é verde Com um detalhe branco em cima E ele é... Ele é suíche Super pequeno Olha só Tamanho de nada Mas ele é bem bonito Ó Verde com branco Achei bastante bonito ele Bom Então essa é a nossa coleção Se você gostou Põe nos comentários E é isso aí Deixa eu fazer um negócio aqui Deixa eu fazer um negócio aqui E eles são muito legais Eu gostei Eu gostei É isso aí gente Deixa um like Tchau